Os guias de turismo estão de parabéns. Hoje, 10 de maio de 2022, estamos aqui formatando, reafirmando uma parceria com o Centro Festival Fortaleza, na pessoa do nosso superintendente André Vaja. Então, é um dia ímpar, onde reunimos um grande número de colegas guias de turismo que buscam incessantemente pela valorização da nossa categoria. Exatamente. O Centro Festival é um parceiro que já nasceu grande. Um parceiro amigo, um parceiro que entende as demandas do guia de turismo aqui do Ceará e, sobretudo, de Fortaleza. E a tendência é crescer cada vez mais. Claro, ninguém trabalha só. O turismo é uma rede. Nós só crescemos todos unidos, dermos as mãos e crescermos juntos. A união faz a força.